Eu vou pintar metade da Ariel como sereia e a outra metade como humana Pro lado da sereia eu fiz o cabelo como se ele estivesse flutuando na água Eu pintei a pele com um bege mais claro E usei mais dois tons de marrons mais escuros pra fazer as sombras E eu quero dar um pouco a ideia de que ela tá no fundo do mar Então eu decidi fazer alguns reflexos azuis nos pontos que batem luz no rosto A concha vai ser roxa, igual o do desenho Então eu comecei com um violeta que é um pouco mais vibrante E um roxo mais escuro por cima de todos os conturos Também fiz os reflexos azuis pra dar uma sensação meio de furta cor Embaixo da água o cabelo fica um pouco mais escuro Então eu fui escurecendo um pouco as linhas com marrom e verde O olho dela eu vou pintar com um azul um pouco mais claro Depois eu vou usar um azul mais escuro na parte de cima pra fazer degradê O lado da sereia ficou assim e agora o outro lado vai ser o humana Eu comecei desenhando o vestido pra ela, deixando o cabelo um pouco menos avoado Esses detalhes de cima e da manga eu fiz como se fosse um dourado E o cabelo também vai ser vermelho, mas eu vou tentar deixar um pouco mais claro Porque aqui ele não tá molhado Eu terminei usando uma caneta branca pra fazer um brilho nos olhos E no final ficou assim, me fala nos comentários qual lado ficou melhor, sereia ou humana?